Olá, eu sou Giovana Guido, bem-vindo aqui ao meu canal e ao vídeo de hoje. Eu trouxe uma lista com vários alimentos, com 17 alimentos que você pode comer à vontade, que você não vai engordar. As pessoas sempre reclamam, né, que eu vivo fazendo vídeo do que não pode, não pode, não pode. Ah, cansei disso, agora vamos saber o que podemos comer. Lembrando que grande parte desses alimentos não são muito agradáveis de se comer puro, né. Eles ajudam muito na dieta, porque eles enchem o estômago, eles agregam muito os nutrientes, eles melhoram sua nutrição, sua disposição, sua aparência. Porém, não é uma coisa deliciosa, às vezes, pra comer sozinho. Por isso que você tem que encontrar formas de incluir esses alimentos em preparações, né. Pra quem não sabe, além de nutricionista, eu também sou escritora. Então, no passado eu já competi no fitness e como eu sofria muito com dieta, eu resolvi escrever livros digitais com receitas. Então, hoje em dia eu tenho livro de receitas tanto pra aumentar a massa muscular, quanto pra emagrecer, tirar celulite e tudo mais. Então, dentro dessas receitas, vocês podem incluir esses alimentos. Vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam dar uma olhada nos livros e também no meu clube Afid, que é um... eu juntei tudo, né, dentro de um software. Então, se você se torna membro, você tem acesso às receitas, aos cardápios e tudo mais. Então, é uma forma mais gostosa de incluir esses alimentos, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar do maior pro menor, tá? Número 17. Aipo. Eu sei que tem muita gente que não consome, é um alimento maravilhoso, quase zero calorias, 95% do aipo é água. Então, pode consumir à vontade. Um lugar interessante pra colocar aipo é no shake, que você não sente o gosto, você sacia muito e pode consumir à vontade. Número 16. Rúcula. Número 15. Ovos. Apesar de ovo ter proteína, ter gordura, ser mais calórico, né, do que os outros vegetais, do que vegetais, ninguém consegue comer muito ovo. É claro que alguns homens, por exemplo, principalmente quando estão na fase, né, de crescimento muscular, às vezes comem muitos e muitos ovos. Eu tenho amigos que, nossa, às vezes comem 20, 30 ovos por dia. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer, ah, engordei porque eu comi muito ovo, fiquei gordo porque eu comi muito ovo. Ah, hoje em dia eu sou obeso porque eu comi muito ovo no passado, não existe, né? Então, o ovo, meio que ele mais que nutre o seu corpo do que vai te fazer, deixar a energia acumulada, tá? Então, ovos vocês podem comer à vontade, não tem o número máximo por dia, ok? 14. Qualquer folha verde, então, falei da rúcula, mas aqui entra qualquer folha verde. De espinafos, escarola, almeirão, agrião, porque elas são muito densas em nutrientes e paupérrimas em qualquer tipo de caloria, carboidrato e tudo mais. 13. Pepino. Pra quem não sabe, o pepino é feito de 97% de água, ou seja, é como se tomasse um copo de água, né? Então, o pepino ajuda muito a aumentar a saciedade, a saborizar a sua água. Então, manda a bala no pepino. 12. Couve-flor. O couve-flor começou a ficar mais popular na hora de substituir a batata, por exemplo, em algumas receitas, como, por exemplo, salgado, fitness, né? Coxinha, massa de pizza. Tem gente que faz massa de pizza com couve-flor, massa da coxinha com couve-flor. Então, teste que você vai ver que é muito interessante. Brócolis, número 11. 10. Laranja com bagaço. Então, muita gente descasca a laranja, só come a parte inteira ou toma suco de laranja, aí não pode ir muito. Mas, a mesma coisa do ovo. Ninguém consegue comer um monte de laranja, né? Então, quer uma sobremesa? Ou deu uma fome fora de hora e você não tá conseguindo matar só com água, ou você tá com vontade de alguma coisa, sei lá, pra adoçar um pouco o seu paladar, pega uma laranja bem madurinha e come com bagaço. Aquela parte branca, ela é excelente, ela não deixa o carboidrato ser absorvido, ela é fibra pura, né? Sem contar que ajuda na digestão e no funcionamento do intestino. Número 9. Qualquer tipo de alga. Então, sushi é maravilhoso. O único problema é o arroz, né? Que tem muito carboidrato. Mas você pode fazer outras preparações com as áudas. Número 8. Vagem. Número 7. Melão. É uma fruta riquíssima em água. Então, mesma coisa do pepino. É como se você estivesse tomando um copo de água, né? Então, o melão é ótimo pra se hidratar e às vezes matar aquela fome chata, né? Número 6. Morangos. Então, frutas vermelhas, elas são riquíssimas em nutrientes, riquíssimas em antioxidantes e muito baixas em carboidratos e calorias. Então, use e abuse de morango pra fazer receita, fazer shake, fazer bolinho. Usar como sobremesa, mas sem leite condensado, tá bom? Número 5. Amoras. Outra fruta vermelha. E número 1. Ah! As minhas queridas. Blueberries. Que são conhecidas como mirtilos. Eu sei que em alguns lugares do mundo, como no Brasil, elas não são muito populares. E quando tem, elas são muito caras e tudo mais. Hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, aqui é muito comum a gente comprar essas embalagens grandes e custa tipo 6, 7 dólares. Né? E isso aqui dura, sei lá, duas semanas pra mim, né? Eu sempre coloco no meu shake da manhã. Às vezes eu como antes de ir pro treino ou depois que eu chego. Ou quando eu tô com uma fominha, eu como algumas berries. Por quê? Não só as blueberries, mas também como a amora, como o morango. Eles são muito ricos em antioxidantes. E a blueberry é a número 1. Então, quase não tem calorias. Né? Não faz diferença praticamente nenhuma no seu nível calórico. E elas são tão densas em nutrientes que... Mesma coisa do ovo. Parece que ela serve mais pra te nutrir do que pra te acrescentar calorias. Ok? E aí, gostaram? Foi o que eu falei. Algum desses alimentos, vocês vão ter que encontrar preparações pra colocá-los, né? Às vezes comer puro não tem tanta graça. Então, dá uma olhada aqui no link, como eu falei. Nos links aqui abaixo. Então, tem os links da loja virtual do meu site pra ver meus e-books. E do Clube Afit, que é um compilado de todas as receitas. Então, vamos fazer receitas. Deixar nossa dieta mais gostosa e mais saudável. Ok? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal que eu tô postando vídeos novos todas as semanas. Ah, e me siga pelas redes sociais. Eu estou como arroba Giovanna Guido no Instagram. E Giovanna Guido no Facebook. Ativem as notificações lá. Assim, vocês sempre veem meu post, conseguem interagir comigo. E a gente bater bastante papo. Ok? Um beijo. Até o próximo.